VG Beats Trazendo mensagem no trap Nagato Você pode até me julgar Talvez seja difícil de entender Mas você nunca aqui vai passar Por tudo que me fez sofrer Olha bem dentro da minha retina O vazio que restou deste mundo Não é ira nem sede assassina São as lembranças de um passado imundo De alguém que nasceu predestinado De ter a mais profunda relação empiadador Tipo alguém que pequeno teve os pais assassinado Obrigado pela guerra a cultivar tanto rancor Tipo alguém acostumado a ver seu mundo chorar A lagrima derrama criando essa poça de lama Ao menos no enterro vejo a chuva cair Me faz pensar que o mundo se preocupa com meu drama Me engano se inflama e a guerra e a fome corrói nos meus passos Cavava mais fundo sem a direção Não tenho a percepção que essa dor me adoece ao passar dos segundos No entanto eu vejo quem tem eu sem nada Na rua molhada mal trapilo e sujo Aprendi como o próximo trata quem julga O nada do nada são cegos e surdos Ou meu grito é mudo? Acredito que não é falta de sorte Mas não me sinto forte pra depender de uma crença Talvez a minha falta de esperança alimentou meu coração A ponto de ser conivente que eu vivo em uma crença Tipo uma doença que ataca A felicidade eu não posso viver Pois cada vestígio de alegria no final Só vira ainda mais motivo pra sofrer Conheço a agonia de bem Mostrando meu conceito Again Eu não vou ter piedade de ninguém Já que eles nunca tiveram de mim Destinado trazendo pra que seja reconhecido Quanto amor faz falta e o mundo obcecado por poder Cansados da felicidade tão monotonar Estou aqui pra te fazer sofrer Conheço a agonia de bem Mostrando meu conceito again Eu não vou ter piedade de ninguém Já que eles nunca tiveram de me man Destinado trazendo pra que seja reconhecido Quanto amor faz falta e o mundo obcecado por poder Cansados da felicidade tão monotonar Estou aqui pra te fazer sofrer Agora sou líder da Katsuki Mostrando habilidade eu quero a posse das bichu Tipo ambuiu mascarado pensando que nos ilude Aqui de duas caras não temos só Zetsu No início o objetivo desse grupo era a paz Nunca deixou de ser mas era pacificamente Depois de ser traído pelo medo corrompido Na morte do meu amigo despertou a fúria no meu consciente Entenda passamos dificuldades vivemos da pior forma Arrasados por essa guerra com essa dor do meu passado Ficou no peito guardada literalmente arrancada Como a voz da minha terra nós pedimos Imploramos mas também muito roubamos fizemos O que preciso pra poder sobreviver no início Nós só choramos nossas perdas lamentamos Até o dia que cansamos de nada poder fazer Então treinados nos tornamos agora capacitados Tivemos autonomia pra poder se defender A Katsuki foi fundada lutando então desarmada Mas depois foi acusada de buscar pelo poder Nosso grupo foi confrontado atendemos ao chamado Só pra descobrir que fomos atraídos Pra morrer fui obrigado a assassinar meu próprio amigo Mas matei meu inimigo ali jurei Que o mundo nunca mais me faria sofrer Estou aqui pra te fazer sofrer Com essa agonia de bem Mostrando meu conceito again Eu não vou ter piedade de ninguém Já que eles nunca tiveram de mim man Destinado trazedor pra que seja reconhecido Quanto amor faz falta e o mundo obcecado por poder Cansados da felicidade tão monotona Estou aqui pra te fazer sofrer